Patriotas do Brasil, recebi agora aqui uma notícia bombástica, que se for verdade, se proceder, nós estamos fodidos, o país está fodido. Acabei de receber aqui de um grupo que eu faço parte, em vários áudios, do senhor Da Vinci, socio-acionista da Camargo Correia, ele afirmando que dentro do Exército Brasileiro, da Força da Armada, tem uma quadrilha de generais, quatro estrelas, generais de divisão, generais de brigadas, coronais, uma quadrilha de almirantes, brigadeiro, que todas as Forças Armadas, todos eles, levam propina, são corruptos, ele sugeriu até, que se fosse feito, uma operação valquíria, dentro das Forças Armadas, ou seja, eliminando de dentro para fora, prendendo os generais, almirantes e brigadeiro corrupto, que estão nas Forças Armadas. Gente, isso é gravíssimo. Ele disse ainda, que a palestra do general Mourão, foi uma armadilha do governo Temer, para exonerar aquele que estava falando, aquele que estava colocando a cara a tapa. Vocês já perceberam o grau de risco, se isso for verdade? Agora eu entendo, porque o nosso ministro da Defesa, o nosso queridíssimo Raul Jugman, disse que tem total certeza, que o governo Temer vai chegar no final, depois dessa, quem é que vai ter dúvida? É por isso, que o comandante do exército, não está fazendo nada, nada, está quietinho, será que ele faz parte dessa quadrilha? E o comandante da aeronáutica, quem disse, que a intervenção militar, como falei no outro vídeo, é um retrocesso, será que ele faz parte da quadrilha? Se não fazem parte da quadrilha, investiguem, investiguem, porque o Brasil não aguenta corrupto mais. Vocês são a única esperança que nós tínhamos. E agora, surge essa bomba, o cara que falou isso, é sócio-acionista da Camargo Correia, e disse que ele cansou de levar mala de dinheiro, para generais, almirantes e brigadeiro. Até para a arfa foi lá. Sai dessa agora. Sai dessa. Eu espero que o Bolsonaro não saiba disso. Que não aí é morte. Aí já era. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Brasil, estamos fundidos.